Nós estamos aqui com a dona Marcolina, com essa coxa maravilhosa, a coxa da amizade, está refleta de pessoas. Conta pra gente, Marcolina, da felicidade em poder concluir a coxa da amizade com tantos amigos, familiares e pessoas queridas. Olha, é com muito prazer que eu estou hoje, contando com as minhas amigas, 20 amigas que bordou a coxa. Eu estou muito satisfeita, estou reunido aqui com meus amigos, graças a Deus, todo mundo está aqui e junto com esse repórter. Eu quero agradecer todas elas que vieram e me prestigiaram aqui, muito obrigada a todas. E as que não vieram, eu tenho certeza que não podem vir, mas se Deus quiser eu sei que elas estão boas também. E muito obrigada aos outros, minhas parentes. A Fica me telefonou e falou, velho, eu vou fazer uma coxa da amizade e você é uma das minhas amigas que vai bordar um quadrado do tecido para me formar essa coxa. Falei, tudo bem, Fica, fico muito agradecida por você ter me lembrado de mim, que a gente é amiga desde a infância. Então a gente conserva essa amizade até hoje. Nós te amamos, você é demais, você é uma heroína para fazer uma brilhante festa dessa. Minha avó sonhou com esse momento há anos, então é um prazer estar aqui, um prazer poder viver esse momento com as amigas dela, com pessoas que amam ela. Minha avó é muito querida, a casa dela está sempre cheia, sempre de portas abertas, então não poderia ser diferente, é uma alegria imensa. Acompanhei essa saga dessa coxa desde o início, sempre falando para ela, mãe, não tenha medo. A gente tem que ter precaução, estão ligando, vendo se ela estava usando máscara, mas sempre incentivando para que ela continuasse esse sonho, que é um sonho de mais de 40 anos. Desde que eu entendo por gente, eu ouço minha mãe falando que ela quer fazer essa coxa. Então é um prazer enorme estar aqui, uma gratidão enorme a Deus. Vó, eu te amo muito, obrigada por tudo, você é maravilhosa, e não existe vó melhor do que a minha não, viu gente, vocês que lutem por aí. Amo de paixão, sou uma filha muito grata, onde vou eu levo o nome da senhora, então assim, é um orgulho, é uma gratidão muito grande, se sou a mulher que sou, eu agradeço a ela. Querida Dona Fiica, pessoa que tem uma importância muito grande na nossa sociedade, ela é uma das fundadoras da Amo, né, Associação das Mocinhas e Mocinhas de Ontem. Ela tem um trabalho social muito importante, além dela valorizar essa história, a amizade que ela já cultiva há muitos anos, ela fortalece os laços familiares e afetivos das novas gerações, ela ensina como ser amiga, e a Dona Marcolina é um patrimônio nosso. Eu fico muito honrado de poder fazer parte dessa cerimônia hoje, aprendi muito aqui nessa tarde, e deixo aqui o meu agradecimento especial a ela, a toda a família. Muito obrigado por fazer parte desse momento tão importante. Nós te amamos! Festas de reencontro, de amigos, de familiares, e realmente a coxa está aí, mostrando que nós somos capazes, e que esta festa, ela se torne uma tradição. Eu sei hoje que a minha irmã está muito feliz. Muito obrigada a todos os convidados, obrigada a Christian. Christian Gomes já é da nossa família, faz parte da nossa terra. Muito obrigada! É um prazer a gente estar aqui, todo mundo unido. Então, realmente, a gente falar a respeito disso, a gente fica muito alegre do povo estar aqui, emoção. Então, é muita alegria, muito grande estar aqui. Tia Fica, a senhora é uma pessoa muito especial. Eu vim de Uberlândia para homenageá-la, em nome da minha família, de todas as nossas primas aqui. Nós amamos muito a senhora. Um beijão no coração! Um beijão no coração! Um beijão no coração! Um beijão no coração! Um beijão no coração!